Acho que é isto, não é? Fazemos a banhinha e fica bom. Estás linda, mana. Agora é tentar não tropeçar a subir ao altar. Estás maravilhosa, vais estar linda. E adoro os sapatos que o Já me te ofereceu. E são super confortáveis. Agora tenho de me habituar a andar. Nós temos é de experimentar a maquilhagem. Sim, temos de fazê-lo antes. Não, experimentamos no dia. Vais lá. Precisamos de experimentar já, experimentamos no dia. Olá, como é que estás a vir aqui buscar as chaves? Sim? Como é que estás a vir aqui buscar as chaves? As chaves da carrinha? Espera aí, desculpa dona, eu vou buscar. Elas são no quarto. Sim? Desculpa, estou aqui por favor. Olha, estou aqui as chaves. Obrigada e desculpa lá, tens de vir aqui pescá-las. Estás bem? Estás linda. E... Tu estás noiva de um dos meus melhores amigos e eu não devia fazer isto. Eu devia estar calado. Mas... Acho que... Mas eu tenho que tentar. Porque se eu não tentar, vou ficar para o resto da minha vida a pensar que eu podia ter feito mais alguma coisa para não te perder. Catarina, eu ando-se. De eu nunca fui tão feliz. Como quando nós estivemos juntos e eu tentei esquecer-te. Se eu não consigo... Faça-te isto. A nossa história ainda não acabou. Não cabe-se.